Diga onde você vai, que eu vou barrendo Diga onde você vai, que eu vou barrendo Vou barrendo, vou barrendo, vou barrendo, vou barrendo Brincadeira de criança Como é bom, como é bom Guarda ainda na lembrança Como é bom, como é bom Paz, amor e esperança Como é bom, como é bom Bom é ser feliz, é o molejão Não era amor Não era, não era amor Era Cilada, 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 cilada Tem soma com uma leção diferente A introdução É o molejão É o molejão É o molejão É o molejão Olá, você está curtindo mais um corte do Fa é uma entrevista As partes aí que marcaram a trajetória do quadro Aí de entrevista do canal Rafael Pestana no YouTube Aqui na descrição Aqui embaixo está a entrevista completa E você se inscreve no canal E você também segue minhas redes sociais Tamo junto Nossos patrocinadores Quero agradecer aí O Limpemais Link aqui na descrição Você aí utilizar aí desse recurso Limpemais Eu indico Fael Pestana Limpemais Uma parceria de muito sucesso Você quiser aí limpar aí seu sofá Higienizar seu sofá Está aqui na descrição Com preço muito em conta Eu garanto O grande patrocinador oficial Do canal Limpemais Rafael Rafael Pestana Pestana Tchau 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 Tchau